O que é isso? Fui aqui no evento do comboio Fui aqui na caixa de ajuda Apareceu o evento aqui dos carvalhos Só que eu ainda não tenho recursos Para poder estar indo farmar carvalho Falta prego, essas coisas E não tem nem a bancada Para poder estar fazendo este prego Então a gente vai precisar focar No bunker alpha Justamente para poder conseguir os itens Da moto Então eu vou colocar aqui para acelerar E é o seguinte, eu estou com esses itens Para poder fazer o bunker alpha Vou usar esse complemento B Que serve para a gente ter Experiência a mais por 60 minutos Beleza galera? Então vai ser muito bom para a gente poder estar invadindo Aqui o bunker e ganhando Mais experiência Então já chegamos aqui Vamos entrar E galera, se está chegando aqui através deste vídeo no canal Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações para não perder Nenhum vídeo Chegamos aqui na Casa Mata Alpha E galera, vale lembrar que na descrição do vídeo Vai ter a playlist Com todos os vídeos Desta série do zero Para você poder estar acompanhando Eu aconselho você a começar Sempre pelo primeiro vídeo Da playlist Caso você está chegando aqui no canal Através deste vídeo Aqui não dá para a gente pegar É necessário de um cachorro Mano, já vem uma pistola aqui Monstruosa Uma Glock Vamos colocar já o cartão aqui de acesso Beleza? Ao Casa Mata Finalizar Sucesso galera Nossa mano Olha, é até bonito Mano, você tipo Sei lá Abrir o bunker Alpha assim Pela primeira vez Mano, é muito sensacional Tá galera Já tem um esquema aqui Para você poder deixar um corpo Aqui, tá Na minha conta principal Tenho aqui Um corpo cheio de C4 Para você poder estar liberando Espaço aí na sua base Você pode Colocar os seus itens Aqui Nesses armários Que eles não vão sumir Tá galera Então Caso você queira fazer invasões Assim Essas coisas parecidas Você pode lá fazer invasões Que a gente vai começar a fazer também Quando eu montar o rádio E tudo mais Ter um nível aí Para poder estar invadindo Beleza? Então Os itens aí Que vem nesses armários Você traz os seus itens Mais importantes Para cá E faz a invasão Tranquilo Quando eles entrar na sua base Não vão nem levar Nada de importante Beleza? Galera Mano, já estamos com fome aqui É o seguinte Eu vou pegar esses itens aqui De repetido Vamos lá Garfinha d'água Beleza Sucesso Não vai precisar A gente já vai abrir lá o Não sei se eu abro já O dedo decepado Essas coisas aqui Gasolina Muito bom Tá, galera? Mano, essa primeira Visita do bunker Alpha aqui É muito bom Tá? Muito bom mesmo Ó, já tem mais coisas aqui Pilha Essas coisas para a gente poder estar montando Rapaz Eu não comi antes de sair de casa Não, foi? Ah, parece criança Mano Sai de casa Não Aí, beleza Vamos comer aqui então Ó, os itens necessários aí Do dia a dia Galera Muito bom Sucesso Eu vou precisar aqui Deste pé de cabra Vou precisar deste pé de cabra E é o seguinte Como eu estou com o inventário cheio Eu vou usar esse pé de cabra No lugar aqui Vou colocar esses itens Tudo lá em cima Sendo que lá em cima Eu deixo lá no armarinho De comida E é o seguinte A senha aqui do bunker Galera Ela reseta Você vai conseguir a senha No rádio Tá? Como você de início Não tem a senha aí do bunker No canal Tem aí É fixada Tá? Tem todas as senhas aí Do mês Eu sempre coloco na aba comunidade do canal E na página do Facebook Tá lá fixada Todo mês eu fixo lá A imagem da senha Toda do mês Então acompanha a página do Facebook Eu vou ver se eu crio também Um Um Sei lá Uma conta no 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 Instagram Do canal Tá? Somente do canal Pra postar as coisas do canal E a senha do bunker Eu vou pegar aqui agora No grupo do WhatsApp Que vai estar na descrição do vídeo E também tem todas as senhas No grupo do WhatsApp Eu vou ver elas aqui agora E já venho com vocês Ó 4 9 7 4 1 Beleza? Ó lá Foi Então eu peguei a senha aqui No grupo do WhatsApp Vale lembrar que ela sempre reseta aí É Todo dia Ou tem senhas aí Que duram dois dias Tá galera? Quando uma não for Você coloca a do próximo dia Que funciona Beleza? Então vamos lá Invadir o sacoão aí Do casamata alvo Chegamos aqui Já vamos eliminar Os primeiros zumbis Aqui Pra gente dropar Os cartões Só que é o seguinte Eu vou usar essa área Essa placa aqui Nossa mano Sucesso Tá galera? Deixa aqui por enquanto É o seguinte Como eu tô com o inventário cheio Deixa eu abrir aqui Eu vou abrir já aquela Aquela parte aqui Do dedo decepado Já era Beleza? A gente vai usar ele aqui Sucesso Tá galera? Primeira Visita aqui do bunker A gente já consegue Tá utilizando Este recurso aí Muito bom Então sucesso Já conseguimos Mais itens aqui Eu vou colocar Essas coisas Para cá Por enquanto Beleza? E vamos Fazer a limpeza Aqui deste local Pera aí Que esses zumbis aqui Acho que o outro Vai ver a gente Essa arma é muito Ó não viu não Essa arma não é lenta não É lenta e não é né? Beleza? Vamos pegar aqui Os primeiros itens Sucesso Tá galera? Caramba ele já tá com fome De novo velho Observei que Opa Observei que Sei lá mano O personagem Ele tá ficando Ficando mais rápido Aqui velho Beleza Já conseguimos Um bilhete verde Aqui Sucesso Deixa eu já pegar As coisas que tem Aqui também Beleza Já viu Bastante coisas Aqui interessantes Hein? Vou pegar aqui Agora esse aqui Beleza Já vamos Vamos acostumar Aqui ao bug da parede Opa Ele viu a gente Deixa eu ver aqui Vamos ver Tá pegando a gente Aqui já não pega Tá? Vamos treinar Aqui no bug da parede Opa Foi errado Opa Tô indo errado Ele foi um pouquinho Mais pra frente Deixa eu comer Aqui uma Comedinha Beleza Beleza Já fizemos aí Já fizemos aí A eliminação Deste zumbi Beleza Galera Então sucesso Eu já vou Ver os itens aqui Pra gente poder Tá indo lá No segundo andar Então vamos fazer O seguinte procedimento Fazer a grande vazão Do segundo andar Do bunker Beleza É o seguinte Deixa eu comer aqui Que já enche um pouquinho Mais da energia Sucesso Beleza Então vamos invadir aí Nesta nossa conta Primeira vez O segundo andar Do bunker alpha Chegamos aqui No segundo andar Vamos fazer o seguinte Procedimento Tá galera Vamos arrastar Aqueles primeiros zumbis Que tem pra cá Só que eu vou matar eles Com este cano Aqui Deixa eu colocar esse Que ele tá um pouquinho mais Já Comer um pouquinho mais Preencher a vida Que agora a gente não pode Comer tudo de uma vez Beleza Já subiu aí Pro level máximo E vamos arrastar Essa primeira horda aqui Então eu vou fazer o seguinte Pra não gastar A minha roupa Esses aqui Eu vou matar Assim na pistola Tá Sobrou só dois Beleza Já era Já era Beleza Dá pra gente matar Ali também Mas fica muito Deixa esses bilhetes Por enquanto É o seguinte Eu já vou tomar Já Essa pílula Aqui ó Esse aqui é Esse aqui é de boa Já vamos matar ele Assim mesmo Nossa ele tá Tirando 11 Mano De vida Esse meu personagem Aqui ele tá muito fraco Tá galera Ó Não dá pra gente Estar pegando aqui A gente vai precisar Para o caminho Acho que é por conta Da roupa Que eu tô Já subiu de nível Então nem precisa Ficar enchendo muito A sua vida Por conta disso Quando você evolui Você enche a sua vida Isso é muito bom Ah Vamos colocar Essa XP É Eu vou ter que usar Essa massa de serra Aqui agora Porque eu preciso Dar um dano maior Pra gente poder Tá passando ali Mano Eu já vou focar Nesse Já era Beleza Dá pra gente fazer O esquema da parede Tá galera Pra matar esses zumbis Aqui Eu já consigo Um bilhete vermelho Dá pra gente fazer O macete da parede Só que a gente vai Fazendo os outros zumbis Eu vou já Limpando o caminho Caramba Tirou 22 só Tá bom Já era Eliminados também Depois a gente pega Esses bilhetes Tudo aqui É o seguinte Bateu Vem pra cá Já era Eliminado Subimos de nível Novamente E praticamente Já limpamos Aí o Segundo andar Do bunker Preciso Colocar Algumas coisas No Armário Deixa eu ver Que habilidade Veio aqui Vou pegar Essa daqui Puxa Vou pegar Esse aqui Ó Já tem O especialista Ali Alguém aí Já vai Te ajudar Aí cara Beleza Praticamente Já Abrimos todos Os cantos Do bunker A gente vai Agora Fazer Eliminação Dos piores lugares Deixa eu Já Vamos chamar Esses aqui Eu vou matar Eles com o bug Da Da parede Deixa eu dar Um corte Bem Profundo Nele Primeiro Beleza Nem acertou A gente E com essa É a última Tá galera Então Com o esquema Da parede Aqui Dá pra gente Fazer muita Coisa Aqui Tá galera Sucesso Ah Deixa eu Liberar o cara Aqui Obrigado Que bom Que veio Acho que Podemos Trabalhar Juntos Me encontro Na sala Do superintendente Beleza Lá embaixo Tá galera Eu mostro Pra vocês Depois Então vamos Continuar Aqui Limpando O caminho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fê da mãe Sucesso Agora é o seguinte Já que a gente liberou Inventário Aqui Vamos pegando Os bilhetes E Como de início Aí Tá galera E aí A gente tá com Essa roupa Aqui Super fraca É Aconselho A gente tá Buscando As caixas Lá do primeiro Beleza Daquela caixa verde Então vamos pegar Todos os bilhetes Aqui Eu vou matar Todos esses zumbis Aqui Que dá pra gente Tá matando Com esse bug Aqui Da parede Beleza Agora vocês Arrastem ele Pra cá Sucesso Arrasta mais Vem Isso Tá bom Aí Isso Tá perfeito Beleza Eliminado É o seguinte Tá galera Eu falei lá Do quarto andar Mas o quarto andar Nem compensa Você fazer O quarto andar Tá galera Compensa mais Você limpar O caminho Até o cego E matar o cego Tá Pronto Isso mesmo Vamos pegar Esses bilhetes Tudo aqui Aqui A gente já pegou Os itens Que tem E aqui A mesma coisa Tá galera Beleza Sucesso Recolhei todos Os bilhetes Aqui Deixa eu ver O nível Que veio Opa Nervos de aço Habilidade ativa Então vamos Colocar essa aqui Habilidade ativa Não tem nem o que pensar É o seguinte Eu não vou chamar A atenção Desse frenético Por agora Não Já conseguimos Mais aqui Eu vou lá Vou dar um corte Aqui que eu vou lá Pegar a água Tá galera Já bebi a água Aqui tá galera Já peguei alguns bilhetes Aqui Vamos matar O nosso primeiro Frenético No macete Da parede Né Os outros zumbis Nem viu a gente Vem cá Vem cá Vem a gente Beleza Se eu levar Uma porrada Uma porrada Do frenético Já era Tá galera É game over Eu ia lá pegar Umas roupas Mas Fazer assim mesmo Não tem problema Se morrer Morreu E a gente volta Para a base Deixa eu correr Mais um pouco Aqui É bom que eu economizo Energia Voltando para a base Né Vem mais para cá Acho que tá Não foi com a minha cara Não viu Aí Agora tá melhor Assim Atravou Calho Tem uma batida Ali Eita Porra Então é isso Tá galera Travou aqui Cês viram É bom que eu economizo Energia Para voltar para a base Beleza Então vamos colocar Aqui em reviver Voltamos aqui Galera Primeira morte Para o frenético Né galera Nada mais justo Vamos lá Chamar o frenético De novo Para aquele canto Olha lá Tá vendo galera Que tá travando Eu não duvido nada Eu acabar morrendo De novo Por causa disso Só que pelo menos Dessa vez A gente tá com a roupa Mais reforçada Eu acho que ele tira 100 de vida Beleza Assim ficou perfeito Não trave Por favor Tá Vamos lá E já era Nossa mano Cortou a cabeça Mas cês viram Nossa velho E morri pro miserável E deu um bilhete amarelo Tô falando Vamos ver Você recebe Mais 15% De experiência Vamos pegar Vamos pegar Esse aqui De experiência Level Level máximo Né Vamos pegar Os itens Aqui Que tem Aqui Tropar Dos bilhetes Beleza Mais itens Aqui É o seguinte A gente tem que guardar Esses itens Eu vou guardar Tudo naquele Armário Lá E depois A gente vai Pegando Essas coisas Aqui Beleza Já foi E o negócio É o seguinte Caramba Outro bilhete Amarelo Velho Ó Não abra A porta Por aqui Senão Você vai Tomar O socão E nem Compensa Matar Esse frenético Que tem Aqui Porque a gente Não consegue Abrir Só pelo XP Mesmo Eu não vou Gastar Arma Para isso Beleza Agora XP A gente consegue Farmando Bastante Eu já Gastar Essa pistola Toda Beleza Já era Aí Beleza Fica quietinho Tá galera Porque É tenso Tá É tenso Ainda mais Quando a gente Não tem Os recursos Necessários Aí Estamos Limpando Aí O segundo Adar Do Bunkers Comenta O que vocês Estão Achando Do vídeo Até Aqui Tá Pra não Gastar A minha Roupa Misturar A minha Roupa Vou Matar Eles Na Bala Pronto Nem acertou A gente Suave É Aqui É Para Esse Cão Olha Esse Cão Matando A bala Tá Galera Matando A bala Não Você não Quer Só Arrastar Ele Pra Cá Beleza Pra Ficar Mais Fácil Mostrar Pra Vocês Arrasta Ele Pra Cá Vamos Fazer O O O Macete O Macete Matando Cacão Mesmo Pra Matar Mais Fácil Beleza Deixa eu Arrastar Ele Pra Essa Parede Ó É Mesmo Pouco Cidatrão Aí Sucesso Tá Galera Agora Travou Bem Na Hora Mano Faz Isso Não Rapaz Lar Doce Lar Vamos Escolher Lar Doce Lar Toma Já Era Eliminado Mais Um Frenético Pra Conta Vamos Pegar Os Itens Que Tem Aqui Será Que A gente Já Vai Conseguir Abrir Um Baú Com Esses Itens Aqui Do Segundo Andário Pelo Menos Um Baú Verde Precisa Focar Bastante Aqui Pra Conseguir Montar A moto Né Galera Se Eu Conseguo Montar A moto Bem Rápido Então Fechamos Esse Andário Aqui Pra Não Vai Ter Nada Ah Vai Ter Mais Frenéticos Ali Hein Beleza Nem Viu A gente Ó Dá pra A gente Matar O Frenético Aqui Galera Só Que Acho Que Aquela Torreta Atrapalha A gente Mano É Aquela Torreta Ali Vai Atrapalhar Já Era Eliminado Também Aqui A posição Nossa Só Bilhete Amarelo Tá Galera Só Dropo Bilhete Amarelo Aqui Na Seqüência Já Era Deixa eu Já Eliminar Ele Logo Pronto Todos Os bilhetes Vamos ver Se vem Alguma Coisa De Interessante Aqui Esse Baú Aqui Também Que A gente Não Abriu Acho Que O Segundo Andar Tá Completo Tá Galera Não Falta Nenhum Zumbi Ah Não Ela Já Tá Tá Ligeira Na Gente Já Focou Na Gente Tá Galera Então É Isso Beleza Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Do Segundo Andar Do Bunker Alpha Conseguimos Fazer Eliminação De Todos Os Zumbis Teve A Primeira Morte Mas Só Que Decorrente Do Travamento Nossa Para confirmar Acabou De De Dar Uma Pequena Travada E Esses Foram Os Itens Que A Conseguiu Aqui Eu Vou Guardar Lá Embaixo Esses Itens E Volto Com Vocês Logo Fazendo O Terceiro Andar Do Bunker Alpha Provavelmente Eu Não Vou Ter Mais Essa Experiência Extra Aqui Mas Tudo Bem Comentei O que Vocês Acharam Um Grande Abraço E Até O Próximo Vídeo Falou